Contar sobre a família Baird, apresentando o chefe da casa, Charlie Baird. Ele é o papai, e eu sou sua querida esposa, Bessie Baird. Temos um filho mocinho, ele se chama Chus. Ele tem uma linda irmãzinha, Suzy Baird. E este é o caçulho da família, Guzzi Baird. Guzzi adora a Guzzi. Mas Charlie e Guzzi não se dão muito bem. Assim que souberem a história de como o Guzzi entrou para a família, estou certa que entenderão. Tudo aconteceu no aniversário de Suzy. Feliz aniversário, feliz aniversário, muita felicidade. Feliz aniversário, feliz aniversário, pra mim. Seu bobo, eu vou botar tudo pra mamãe. Chuquinho, quer me dar as velas da gaveta de cima? Gavetinha, lá vão as velas. Esses meninos. Ah, como é que vai indo o grande bolo, hein? É melhor você ir ao mercado e pegar um frango para o jantar de aniversário. É pra já, querida. Um franguinho bem gordinho já saindo. Um franguinho bem gordinho. Mercado de Águias do Jack Seu monstro, me livro de você, nem que seja a última coisa que eu faça. Olá, Charlin, que posso servi-lo, hein, companheiro? Quanto é que você está cobrando por um frango? Trango, hein? Bem, para você que é freguês, eu faço um bom preço, mas só para você. Agora, um ganso é só metade do preço. Metade do preço, é? Solta um ganso para o freguês. Puxa, e é bem grande. E embrulhado para presente. Vamos já, do rio do gancinho. Está convidado para o jantar de aniversário. E você vai ser o jantar. Aí vem, papai. Puxa, Fita, ele trouxe o meu presente. Ele me deu um bichinho. Preciso afiar o machado, viu? Espera aí, mocinho. Eu não demoro. Tinha, o bichinho está meu. Vou desamarrá-lo para brincar com você. Ah, eu esqueci deste lado. Eu vou trazer o gomitinho. Fato na mesa. O papai bonzinho. Tem toda razão, filhinha. Fato na mesa. Socorro, fique aí, fique aí. Oh, ganso doido. Ganso doido. Eu acho que você é engraçado. Sua comidinha, gancinho. Ei, essa menina tem razão. Um ganso recheado. Eu volto chato a brincar com você, ó, viu? Ah, que bonzinho. Vai dar comidinha também. Vem, gancinho, 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 gancinho. Vem, gancinho, gancinho, gancinho. Ah, ganso doido. Ganso doido. Ganso doido. Ganso doido. Está bem, ganso doido. Você já vai ver. E foi assim que Gus entrou para a família no aniversário de Suzy. E Gus, você é o melhor presente que existe. E você é o papai mais bonzinho do mundo. Muito obrigado. Um dia ainda cozinha esse ganso. Quando o homem da casa resolve assumir as obrigações de limpeza, cuidado. Vejamos o que acontece quando o meu amado esposo, Charlie Bia, toma essa decisão. O aspirador, lave os pratos e arrume as gamas. Grande coisa. O trabalho da mulher é eterno. Grande coisa. Ai, que vida sacrificada. Não tenho nem tempo de ir para o salão de beleza. Pois bem, quem a impede? Vou se embelezar. E quem vai fazer o trabalho da casa, hã? Hum, que tragédia. Uma coisinha de nada. Bem, não respondeu a minha pergunta. Certo, certo. Eu limpo a casa. Vou deixar tudo limpinho num instantinho. Marujubir, primeira classe em comando. Pois bem, meu pequenino, para fora, já, já, já. Para a terra, quem desembarca. Adeus, Almirante. Cuidado com o enjoo do mar. Cuidado com o enjoo do mar. E pato, fique de olho no Almirante. Bem, agora para começar, vamos lavar os pratos. Perfeito. Ora, pato, o que faz aqui? Oh, não! Imagine! Alô, Almirante vir! Pode voltar todos esses pratos e lavá-los com o sabão. Hum, como será que ela soube? Ora, ora, cadê o sabão? Oh, aqui está. Triturador de lixo. Oh, de ponte de lixo! Nem tudo está perdido. Oh, não! Imagina! Almirante vir salendo. Sim, Charlie. Vejamos se você sabe fazer uma coisa direito. Põe umas roupas na máquina de lavar. Sim, querida. Neste navio tem algum dedo duro. Sabão concentrado, use espalhando. Vamos lá. Estou pensando uma coisa. Eis aí o dedo duro. Agora, dois toques. Sim, querida. Quebrei mesmo. Vou fechar esta boca grande. Hum, esse pombo-correio vai parar. Vem, patinho, 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 patinho. Vem, patinho, 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 patinho. Vem! Eu cozinho esse pato. Acabo com sua raça maldita. O que houve? Olha as bombas! Homem de bombordo! Homem de esquimordo! Tu é um bagalhão! Socorro! Charlie, voltei, querido. Socorro, B.S. Querido, você não gosta do meu novo penteado? Não fique parado aí. A máquina de lavar desembestou. Homem de bombordo! Homem de bombordo! Ora, você não foi ao salão de beleza, Matt? Não, me chame de Matt! É muita calma, querida. Homem de bombordo! Chame a guarda-costeira! Chame a varinha! A sogra de Charlie! Homem de bombordo! 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 Ah, Charlie, vamos curtir uma das nossas pescarias. Já vou num minutinho, Pique. É só dar um beijinho na minha velha. Sim, mãe. Tchau. Tchauzinho, amor. Até logo, viu? Tchau, Charlie. Divirta-se. Oh, amor, com quem você falava? Com a mãe. Ela tem para ajudar na limpeza geral da casa. Eu vou me arrancar já. Oh, bom dia, Charlie. Como vai, cara sogrinha? Bem, primeiro batemos os tapetes, vamos? Depois lavamos as janelas. Depois inseramos o chão. E depois mudaremos o piano. Armário, me ajude. Bem, mãos à obra. Muito bonitinho. Imagine, Bessie, Charlie ofereceu-se para nos ajudar. Oh, mas não é gentil? Sim. Charlie, leve o tapete para fora e bata-o. Vamos, Bessie, vamos tomar um cafezinho. Essa não, sogra, eu atraso de vida. Ei, Charlie, ainda não acabou de beijar sua velha? Um momento, Peter, eu já acabo de bater nessa coisa. Não bata nela, Charlie. Nós temos preta. Pelo menos se uma com a cara dela. Tem nuvem de poeira? Já vou ler em uma ideia. Ligue o motor, Peter. Estou asfixiando. Vamos já, Peter. E para onde pensa que vai? Eu não ia, eu fui, eu ia. Quer dizer, eu... Pode já para casa, Charlie. Já se viu pegar durante o pelo, né, Lu? Um patinete. Tive uma ideia. Você sabe lidar com o Charlie, mamãe. Charlie precisa de um pulso firme, Bessie. Vovó, posso sair com o meu patinete? Pode sim, Júnior. Divirta-se. Obrigado, vovó, obrigado. Ora, Júnior fica cada vez mais parecido com o pai. De fato. Às vezes eu tenho até medo da minha inteligência. Agora, homenzinho, bote sebo nas canelas para levar o piano para baixo. Eu vou é pescar. Não vou carregar piano nenhum. Sem dúvida que vai. Eu não vou. É coisa de louco. Eu devo usar a cabeça. Vamos lá, Charlie. Abra a porta, Peter. Eu vou de fininho. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Abra a porta, Peter. Não vai dar. desse lado. Cabe e desligo. Ei, você! Estacione no meio o fio. Puxa, sargento, o que foi que eu fiz? Ora, vocês me deixam doido. Oh, o que eu fiz? Ora, mas que pergunta! Está sem a chapa, sem os faróis. Mas que carro é esse? Hum... Schwarzman, deve ser um desses doidos carros importados. Deixe ver a sua carta. Oh, não! Licença para pescar. Diga o que está acontecendo. Sabe, sargento, a minha sogra... Puxa vida, mas você tem sogra? Charles, saia já desse piano e volte pra casa. Como fugir desse mado? Espere até eu deitar as mãos em você, seu preguiçoso de uma figa. Devia se envergonhar... Silêncio! Essa é sua sogra? Hum... Então vá pra casa, já tem problemas demais. E quanto a senhora? Hum... Para-brisa sujo... Poeira no tapete... E falta água na floreira. Conte de novo o que disse o policial, Charlie. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos logo, Charlie. Temos que chegar lá em 10 minutos. Eu desço já, Pete. Já vou, Pete. Tenho que pegar os tacos. Vamos, Gancinho. Levante e sentou nas minhas balas de golpe. Ele pensa que as minhas bolas são ovos. Preciso usar uma estratégia. Um momento, Pete. Eu caí na armadilha. Bem, hoje não é tão nove. Hã? Na armadilha? Nós nem começamos a jogar ainda. Diabo de ganso genioso. Parece um fantasma me perseguir. Isso, um fantasma. Vou fazer este ganso bobo largar minhas bolas. Hum. Ei. Não. Hum. 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 Pu. Pai Crasma! Podemos ir agora, Charlie? Sim, ligue o carro, Pete. Eu volto num minuto. Mas, que diabo está acontecendo? Cobra! Pare, pare! Sou eu! Pai Crasma! Oh, é você, Charlie? Oh, meu saco! Aquela cobra na grama! Peguei! Esse ganso está frito dessa vez! Ouça, Pete! Estamos em guerra! Guerra? É melhor ir na junta de recrutamento! Agora ouça bem, Goze! Nesse momento fica declarada a guerra entre nós! Olha, mais um novo pra você, meu amiguinho! Peguei uma! Peguei uma bola de gol! Nem que seja a última coisa que eu faço, vou fazer um passarinho! Boa! 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 Oh, não! Vem! Ai, 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 percinho doido! Socorro! Socorro! Doido! Bem, afinal ele fez um passarinho. Os ovos de ouro. Contas! Contas! Ora essa! Isso precisa acabar! Tchauzinho, amor! Eu vou apanhar mamãe. Nós vamos fazer compras. Compras! Você só pensa nisso! Como eu vou poder equilibrar meu orçamento? Ah, meu Deus do céu! Eu só preciso de um carretal de linha. Pão duro! Ora, vejam isso! Comidas para gansos 4 dólares! Eu vou acabar com isso! Pois bem, Bocona, com grande apetite. O banquete acabou, viu? Estamos cortando despesas e você é o primeiro a ir! E aí, vamos lá! Criado! 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 O ganso que botava ovos de ouro. Pois bem ganso, sua hora chegou. Mas o que é isso? Ouro, 14 quilates. Ovos de ouro, ai meu Deus, um ganso que põe ovos de ouro. Estamos ricos, milionários. Puxa vida, carros fortes, iate. Isso mesmo amor, esqueça sobre as contas. Lembra do casaco de pele que queria, do anel de diamante. Alô, querida, alô. Alô querida, alô. Ah, foi entusiasmo demais, ficou muda. Bem, agora vamos aos ovos de ouro. Ah, que amor de ganso. Hum, para coisa fofa, um belo... Sempre com gracinhas. Venha doçura, vamos a um ovinho agora. Vamos. Ah, sabidão. Ah, consigo isso por bem ou a força. Um som, hahaha, e de ouro é claro. Vão! 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 Deixe pra mim, Gansinho! Os ovos, afinal tem os ovos de ovo Que beleza, que beleza Ah, pra mim, está me dando mesmo os ovos de ouro Obrigado, puxa vida Oi querida, fez boas compras Alô querido, eu acho que, eu acho que gastei dinheiro demais Ah, deixa estar querida, eu tenho uma surpresa Ah, minha casa, que hoje na minha casa? Ora, calma, não se exalte querida, não precisamos mais desta casa Sabe, temos um ganso que bota ovos de ouro e estamos ricos Ovos de ouro? Não quebrou? Não quebrou? Isto é mesmo real, é mesmo um ovo de ouro Estamos ricos, estamos ricos Álbum da família Urso Hip, hip, urra Já cheguei Ufa, estou cansado Alô Charlie Oi querida Você sabe Charlie, saiu o retrato das crianças no jornal da escola Escute isso, Charlie Urso Junior foi eleito chefe da torcida E Suzy, o urso, será a nova baliza na banda da escola Não é uma beleza, Charlie? Ah, sim querida Parece Parece Corquedinho, entapo Badinho, quer ver o girabaliza? Quero sim, meu bem Você quebrou a baliza Mamãe, papai quebrou a baliza Eu não fiz nada Não, eu não fiz nada Quando é que você vai controlar o seu gênio? Puxa vida, essas coisas só acontecem comigo Vamos levar tanta bola, vai precisar de uma sacola Vamos precisar de uma sacola para levar tanta bola E gol Deixa eu ver como saiu Vai precisar de uma sacola para levar tanta bola Vai precisar de uma sacola para levar tanta bola Me dá esse negócio aqui Um, dois, três Nossa turma é da pesada Viva a nossa bolsa Pare Viva a nossa bolsa Pare Charlie, pare com essa gritaria Você está incomodando toda a vizinhança Eu? Mas eu não estou... Eu vi, não vá para a culpa não, Júnior Eu vi Oh, meu Deus, isso já deu para me aborrecer Júnior, tire-me da clima Já vou, pai Tô indo Olha o que você fez Vamos, tire essa coisa de mim Júnior, faça alguma coisa Para deixar, pai Que tal esse hi-fi louco? Agora tire-me daqui Charlie, o que está fazendo com o Júnior? Tire-me daqui Quando é que você vai controlar o seu gênio? Não, mas querida, eu não fiz nada Eu... Droga Agora vamos ver se eu tenho um pouco de paz e sossego Só comigo que acontece isso? Suzy, livre-se desse negócio Me dá isso Si, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, mas querida O que eu vou fazer? Se você vai fazer? E aí o 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 álbum da família urso o desastrado no telhado o 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 concurso de twist hoje em premiação o vencedor do concurso de twist urso júnior e aqui está o seu prêmio o 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